Estou aqui nos caburel né e hoje eu vim aqui né ver os tijolos que tô tô bateu uns dias atrás é vou mostrar lá vocês eu vou mostrar tá aqui ó um barro também muito forte vou mostrar aqui peraí virar a câmera aqui aqui meu pessoal isso aqui deu bem um barro é eu tô até comentando com um gilson coelha não sei se vai ver aqui disso isso aqui é um barro bom também para tijolo esse barro aqui para tijolo para telha para bloco tá vendo aí ó aqui é um barro bom cara depois meu pessoal vou fazer um negócio depois um vou ver se tá certo aí eu boto no canal para você ver ó aqui é o barro legítimo de tijolo tem sal nesse barro aqui e as cabra quando vem ficando lembrando né porque tem sal né então tá vendo aqui ó vou já mostrar ali a caída do tiro que ela fez ali né aqui é a água que faz isso aqui ó essas grotas aqui é água e faz isso aqui meu pessoal eu vou mostrar vocês também vocês conhecem aí nas terras de vocês e nós estamos de fevereiro e interessante para o pessoal que aqui acaba pegar passarinho né pega ele tem uma cola vou mostrar ali peraí vai me isso aqui é perigoso ó ó cadê o negócio aqui essa pedra tá ruim amor deixa eu ver aqui o pessoal então ó tá vendo esse leitinho aqui ó ó é cola papel entendeu ó ó tá vendo aí ó essa aí cola papel também viu ó ó meus dedos tá colando aqui ó ó ó ó tá vendo se fiz os meus dedos eu saindo meu bebê dentro dela aqui era natural que a ela tinha na carência de E aí pessoal beleza pura vamos lá vamos lá vou mandar uns alô aí dos inscritos que estão se inscrevendo no canal aí ali é o alto o alto do Saborel e aí o pessoal aqui ó é o sertão do Pernambuco é assim todo mundo já conhece aí agora que é um perigo olha o seu piso ai 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 lasca e o pessoal é perigoso cura tudo cura tudo mesmo saiu eita pessoal vamos lá vamos lá ai menino tá pedra mesmo em mim azulejo a pinga ficou seca como vocês estão vendo aí vou dar pausa aqui vamos chegando aqui olha aí ela já tá ali vai ter uns tijolos vamos entrar agora vou abaixar aqui por causa do Boa tarde boa terra caeira olha pessoal essa mulher fez essa caeira aqui ó tá vendo ela bateu quantos tem aqui três mil tijolos aí pessoal três mil tijolos aí a água pegava ali não era era o barreto né ai minha pode acreditar aí viu vai meter fogo nela sábado sábado também tem fogo nela esse tijolo aqui é ai meu pessoal ai Gilson Goiana aí Gilson Goiana tá acompanhando aí o canal seca eu vou deixar elas aqui porque tem que fazer mais para alguma e outra não aqui ó é ai né se inscreve nesse canal é terra do sertão aí como é o meu nome teu canal do do para quem não conhece mulher guerreira do sertão com do 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 meio guerreira do sertão né vai lá e se inscreva aí pessoal aí ó aí vamos lá mostrar a horta dela né vamos lá mostrar agora ó E aí Ah esse tijolo aí ó Ah esse tijolo já bati hoje oi e foi foi para tapar as bocas uma tem outra não para poder Salva que o gente deu que eu ia com Deus minha companhia é o que mas tá abençoado aí era aí ela e o barreiro lá pega agora lá né É uma amostra lá E aí pessoal, o sol está quente aqui no céu Estamos O goiago não foi? Aí ó Vocês gostam de quentro? Aí ó Macaxeira O rio chamaipim São Paulo de mandioca Aí ó pessoal Aí ó É que está um ventinho aí meu preto A rotina Aí Ali é o Ali é cana? É Cana caiana? É É macaxeira Macaxeira Mangueira Fumata Do mato cereja Por isso que eu vi Agora é um bicho que pega rapidinho Vai pegar água daqui né Para fazer os tijolos Ou se alguma está quente Eita menino Eita menino Olha meu pessoal É aqui Aqui Dodô Que vai para lá Essa água Logo vai chover Aí pessoal Para agarrar daqui Para bater os tijolos E é meu E é meu Meus amigos Isso aí Caramba É teu né É Isso aí pessoal Vou mandar uns alôs aqui Para o pessoal Que se inscreveu Nos canais aí Viu Deixa eu ver Se eu trouxe o papel Deixando o joinha Isso aí Vamos pegar um vídeo Para ela também Espera aí pessoal Isso aí né Dodô É Vamos mandar uns alôs Para o pessoal Vamos mandar um alôs aí Dodô Também para Maria Lira Um alôs para ela né É um alôs para Maria Lila Lila né É Dá uma Eu vou perguntar Depois É um alôs também Para Paula Camilo Dina né Nossa amiga Dina Juscoiana né Ivanildo Lagoa da Roça Silvani Alex Panto Valência Vânia Regiane Luciana Marcelo né É alôs E Leandro Nosso amigão Leandro Vânia Carla Nascimento 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 é lá Do Serra Talhada Ali ó É Cuninária Do Mar É Marta Um alôs para Marta Marta Este Santos Valdo Nosso amigo Valdo Escreveu hoje Meu canal Valdo Sertanejo Né E Maria Helena Givanildo Cardoso Meu amigão aí Tamo junto aqui Nessa jornada Né Eu vim aqui hoje Né Fazer um vídeo Com a mulher guerreira De novo hoje A mostra a explantação dela Ela bateu o tijolo Né Quantos Né Três Três mil Três mil tijolos Bateu ali né Ela já já também Iniciou o vídeo seu né Também É E é isso aí pessoal Quem gostou do vídeo Deixa o Jair Compartilhar Nos seus WhatsApp Todos Telegã Né E vamos em frente Nessa jornada Isso aí Tchau Um ótimo link pra vocês Meu pessoal Tchau Tchau Olá Boa tarde Boa tarde Esses aromas aqui Como foi puxado Eu puxei na mão Foi na mão? Foi Nem pedibodo Nem carreté Foi na mão Dei na mão Dei o nisso Só foi lá Nesse tarde Entrar É Ó Ó Ó Ó Eu vi a senhora Lá no Na laje do Dodô O pessoal gostou O tal do Manoel Vi lá Manoel é gente boa Viu Que tá em todas As lajes do pessoal Tudo É Eu Não conheço não Né Mas tem um bocado De gente Nos vídeos No canal De Dodô É Que Que procura por eu E E também E procura por tu Eu vejo lá Eu vejo lá Tanto Acabou Seu final O cara Ficou triste Foi Milton Da Paraíba Procurava por tu Ele agora De estar lendo Ah É porque eu perdi o e-mail Se perdeu o e-mail Pronto aí A pessoa tem paciência E Deus ajuda Que dá tudo certo É O cara É expressa Mas A pessoa Pelo pé em Deus Vai É É porque eu perdi o e-mail Aí perdendo o e-mail Aí fica Frágil de Perder Aí Mas Bom que começou do zero Né Belma Subiu falta Belma A Candida Toda Ela É Toda 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 Precura Raio Puto Eita É Pessoal Quando é conhecido Num lugar Aí Né Eita Minha O YouTube Leva o cabra Pra longe Esse aí É Tem que Se papando Ela se Se patacando Aqui Foi Tudo 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 Sim É só Aquela Dois Capas De Bananeira Que eu Elejei Lá Em cima Não Deu Certo Ali Perto Do Rã Aí Trouxe Aí Minha Duas Covas De Abra Vain Que Rapaz Rancorra Linda Entrou Uma Porca Com Eu Rebrantei De novo Eita Tá Prontado Aí É Minhas Prontas Só E Suzu Pede E Essa Água Vai Até Dezembro Vai Papai Já Feito Pra Mim Essa Água Aí Arrombado Vai Levado Aí Arrombado Vai Cansado Vai É É É É É É, vai lá atrás, não dama. Por que não? Porque quando acabamos, eles vão deslumar. É. E aí dura água nessa barraca aí. É, vai longe. É, vai longe. Vai lá atrás, não dura água aqui. A roça do Dodo. É. Vou mandar um alô pra... Ele é inscrito no canal lá. Eu vi lá, eu vi lá. É, ele procurava muito. O Dodo, tá eu. A Pimpi, é... Dona Simone, em Minas, também. É. Brina. Também eu mando um alô pra Cis, pro esposo dela. Já que é vindo. Amanhã... Vamos mexer ali, pessoal. É. Vamos... Tirar esses dois morão. Fazer de concreto. Vamos tirar essas duas porteiras. E colocar de ferro. E colocar de ferro. Vai ser porteira de ferro. Né. Márcio fez a porteira. Duas porteiras de ferro. Curta o vídeo. Olha o modelo das porteiras que ele fez, ó. Tá vendo? Que a porteira que ele fez. Bonita, pessoal. A maioria do pessoal aqui, do sítio... Não todos, né? Não estão usando mais porteira de madeira, não. Agora é porteira de ferro. Tá vendo aí, ó? O Márcio Alves que fez essa porteira aí, ó. Tá vendo? Essa porteira de ferro. Tá vendo aí, pessoal? Porteira de ferro. Vai dar pra fazer um serviço que sobe. Vai dar pra pegar uma arinha pouca aqui. Acho que foi de carro de mão. Deixa um pouco a coisa de ferrado. Papai, não é aqui. Agora haja braço pra poder segurar esse peso aqui. Segura esse peso aqui. Ó, areia moiada, hein? Ó, areia moiada, hein? Tá vendo? Vamos lá. 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 Porra. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Acabem no buraco, ó. Buracão aí, ó. Acabem no buracão aí, ó. Tá vendo? Curacão na largura aí, pessoal Esse ferro aqui, ó É o outro Vitei concreto já, já As facharias já tá feitas Tudo registrado Não vai dar pra botar a porteira hoje, ó Fica tudo registradinho aí Pegou mais dois traços Só a laje que tá falando, né? É, só a laje viva Só a laje com dois dá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vai buscar mais água, Wanda? Espera um minutinho pra ela puxar, né? É, não, deixa Vai vazar lá E aí, deixa o seu pé também É, não brinca com água não Que ela caça o caminho dela Ela caça caçando mesmo Tem boquinha não É concreto E aí, só o quê? Eu acontar aqui É um tico da galinha É um ticozinho O que é isso? Eu vou criar um canal para mim Para repostar os meus vídeos Com minha voz, seu Francisco Também os meus amigos Também vamos postar O seu Francisco acorda cedo Para o enxar e limpar Limpar o quintal de casa Para não deixar o mato avançar No quintal não vai avançar No quintal não vai avançar O Bruno gosta de filmar O seu Francisco naquela cadeira Para contar aquelas histórias Que seu Francisco sempre viveu No sertão, no sertão de Pernambuco No quintal não vai avançar Obrigado.